Depois que as traquinagens de Jason Voorhees chegam aos ouvidos do FBI, uma força-tarefa é montada com o objetivo de explodir o danado de volta para o colo do Tinhoso. O problema é que o espírito do Burukutu é forte na arte da capirotagem e seu coração ainda bate. Não bastando isso, a parada começa a possuir as pessoas alheias na tentativa de recuperar o seu corpo original irrigado de anabolizante. Essa é a incrível história de Sexta-feira 13, Jason vai para o inferno, a última sexta-feira, provavelmente o maior título para um filme de slasher. Se você ainda não viu os outros 10 filmes da saga que eu já trouxe para cá, dá uma tramutinada nesse botãozinho que apareceu aí no canto da tela, também se inscreve no canal e morde esse like com gosto. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando vemos uma garota morando no último lugar que alguém sem consciência ficaria, e sim, eu estou falando do acampamento de Crystal Lake. Enquanto a garota se prepara para dormir, vemos Jason começando mais um dia de trabalho, quando ele aparece para dar um apavoro nela. A mulher se desespera e toma um rola bonito, correndo para a floresta logo em seguida. Cara, será que essa mulher não sabia dos 437 presuntos que foram misteriosamente fatiados naquele lugar? Sendo assim, ela poderia ter ido até uma biblioteca e lida a respeito de Crystal Lake antes de passar uma temporada por lá, visto que a internet ainda não era usada em massa pela galera nos estates no ano de 1993. Esquece isso, porque ela corre até chegar no coração da floresta, quando ela percebe que o telotransporte de Jason está super em alta, porque ele aparece e se prepara para cravar a tramontina nela. O que não acontece, porque a mulher deve ser uma fã de Daiane dos Santos, porque ela dá umas piruetas para o lado. O que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Já vai a primeira dica para vocês escaparem das garras de Jason Vorres. Não trabalhe no comércio de Crystal Lake, já que esse é o local mais óbvio para o Jason te tramontinar. Portanto, se você não quiser ter o mesmo destino desses abestados do filme, você precisa estudar e arrumar um trampo bem longe desse acampamento sangrento. O melhor jeito de dar aquele upgrade no seu currículo é na EBAC, uma escola online que oferece vários cursos para você. E a melhor parte de tudo isso é que você vai poder estudar no conforto da sua casa, bem longe de qualquer floresta medonha onde você estaria desprotegido. Nessa semana do dia 27 de novembro, a EBAC realmente está querendo te ajudar a se ajudar, porque a Cyber Monday chegou e com ela a última oportunidade para você estudar aquilo que vai te dar um salário digno, justamente para você poder comprar tudo o que você sempre quis. Você tem que me ajudar a te ajudar. Os descontos só vão até o final dessa semana e além disso a EBAC está oferecendo condições de pagamento especiais para o curso que você escolher caber no seu bolso. Se você está achando que a EBAC não tem curso para a sua carreira dos sonhos, pode ir mudando de ideia, porque são oferecidas várias opções na área de arquitetura, design, programação, moda, desenvolvimento de games, marketing e as duas últimas opções são as que eu mais me interessei na minha vida, sendo elas análise de dados que por acaso era o meu antigo trabalho antes de eu virar youtuber e para quem me conhece há mais tempo sabe que foi essa área que me permitiu viver na Irlanda por 4 anos e ganhar uma boa grana para alcançar grande parte dos meus sonhos, chegando ao ponto de eu conseguir uma vaga naquela empresa da maçãzinha. Já a segunda área que eu gostaria de destacar é a área audiovisual e que você vai aprender a editar vídeos, fotografar e até mesmo escrever roteiros, ou seja, basicamente tudo que eu faço atualmente e que continua sendo uma experiência sensacional na minha vida. Obviamente você que é inscrito no canal será presenteado por mim, porque usando meu cupom EDNERD você vai ganhar 200 reais de desconto em qualquer curso e ainda por cima é cumulativo com o restante das promoções, o que é maravilhoso, porque a Cyber Monday tá dando até 60% de desconto nesses cursos que eu acabei de citar. Basta acessar o link na descrição deste vídeo, se cadastrar no site e colocar o cupom na hora de pagar pelo curso. Ah, vamos nessa! É aí que descobrimos que ela era uma agente secreta com a missão de atrair Jason para uma armadilha, onde ele é logo pipocado pelo FBI, que a proposta deve ter selecionado os piores agentes à disposição naquele momento, porque eu não sei qual é o pior. Olha esse cara aí descendo da árvore e atirando para o nada. A gente também tem esse tio pinguço dando uma cambalhota por motivo nenhum. E terminando esse cara aí comemorando da forma mais genuína possível. Mesmo assim, Jason é explodido em mil pedacinhos e apenas o coração dele fica intacto. É então que vemos os restos do cara sendo levados para o necrotério por algum motivo que eu desconheço. Mano, vamos fazer um exercício bem importante. Pensar! Jason é um ser sobrenatural, com mais poderes do que o Capitão Pátria, o que inclui até mesmo teletransporte. Sendo assim, é muito vacilo manter o que sobrou dele perto de outras pessoas. Ou seja, o mais seguro a se fazer seria queimar a parada numa fornalha e resolver tudo de uma vez. Infelizmente não é o que acontece, já que o legista fica hipnotizado pelo coração de Jason e simplesmente o come. Dessa forma, absorvendo o espírito do Burukutu. Por quê? Por quê? Por quê? Ai meu Deus, a que ponto chegamos nessa saga? Nesse meio tempo, chega outro legista que... Aparentemente gosta bastante de ser revistado pelos agentes do FBI. Ai pai, para! O problema é que o cara é tão desligado que não percebe que o seu colega de profissão já está possuído pelo espírito de Jason. E logo é fatiado para o além na mesma hora. O legista então mete o pé, já que ele agora está em outra área de atuação. Que nesse caso é o de açougueiro de presuntos, dando mais dois corpitos para nossa conta. Já que os agentes do FBI aparecem lascados num programa de TV. É aí que conhecemos o Datena de Araque, chamado Robert. O cara é o apresentador de um programa sensacionalista. E está cobrindo o caso de Jason, que as autoridades supunhetam que escapou do necrotério. Ele entrevista um cara chamado Creighton Duke, que alega ser um caçador. E a única pessoa que sabe como mandar Jason para a vala definitivamente. A propósito, como esse cara aí é a lata do Danny Glover, que recentemente deu as caras no canal, no meu vídeo de Predador 2. É óbvio que teria que rolar um apelido para esse cara, que eu carinhosamente chamarei de Danny Glover do Paraguai. Esse ramelão se recusa a revelar o jeito de finalizar a Jason. E diz que se Robert quiser saber a resposta, ele mesmo se colocará à disposição de caçar e acabar com o mascarado. O problema é que ele cobra um cachê para cumprir a sua missão. Meu preço é 500 mil. E eu gosto de dinheiro. Robert então contrata o serviço de Danny Glover Paraguai LTDA, que já regaça as mangas e vai para Crystal Lake. Onde ele conhece a garçonete de Anna Kimball. O cara diz saber quem ela é de verdade e de quebra começa a arrastar as asinhas para a garota. Papai Noel chegou mais cedo este ano, porque você foi o meu primeiro presente da lista. Visivelmente incomodada com a talaricagem, Diana é salva pelo xerife, que tenta dar um apavoro no turista garanhão, que não se intimida a nada e torce o braço de um policial como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Como o desacato é a mesma coisa em todo lugar, Danny Glover do Paraguai é mandado para o xilindró. Mas calma que eu já volto nesse cara. A propósito, Diana trabalha numa lanchonete que tem um menu em homenagem ao Jason, o que dá pra gente a melhor parte desse filme, que são esses hambúrgueres aí com o formato de máscara de rock do maníaco. Nós também tomamos conhecimento que parte dos hobbits saiu do condado e acabou ficando aos redores de Crystal Lake, já que essa lanchonete é administrada pela família B. Sim, uma letra, porque esse roteiro é tão sem vergonha que os roteiristas nem se deram o trabalho de criar um sobrenome pra eles. O casal estranho tem um filho, que eu nem sei porque eu tô citando aqui, já que ele importa tanto quanto esse mosquito aí que grudou na lente da câmera. O trio Parada Burra é dono do estabelecimento, mas calma que eu já volto neles também. É então que essa trama apresenta mais um personagem pra gente. Nesse caso eu tô falando de Steve, um cara bobão que mais parece o C3PO de Star Wars. A propósito, se vocês não sabem, esse personagem seria o Tommy Jarvis. O que acontece é que como essa franquia foi comprada pela New Line, eles não tinham os direitos pra incluir o personagem nessa trama inovadora. Sendo assim, eles só poderiam usar o Jason e a mitologia de Crystal Lake, então eles tiveram que mudar o nome do personagem de Tommy pra Steve, mas é praticamente a mesma pessoa, o que inclui até mesmo os óculos. O cara tá dando rolê pelo bosque e vê três pessoas pedindo carona, sendo o casal apaixonado e uma garota segurando vela, que tá meio afim de segurar outra coisa, se é que vocês me entendem. No entanto, o C3PO baqueado não cai no canto da sereia e dispensa a garota fogosa, que não vai ficar com fogo na tarraqueta por muito mais tempo, já que o legista possuído logo finaliza a garota. Quem se dá mal também são os dois pombinhos dentro da barraca armada, que se lascam pelas mãos do legista doidão. Finalmente, mais um dia de trampo chega ao fim, e vemos Diana tirando o lixo, quando alguém sinistro a surpreende. E não, não é o Jason, e sim o policial Josh, que eu não sei o que tá fazendo nesse local, mas dane-se, porque também não importa. A mulher dele passa pra pegá-lo, mas o date tá prestes a ser cancelado, porque dessa vez Jason, ou melhor, o legista possuído, chega amassando a cabeça da tia e sequestra o tira. Sabe por quê? Porque Jason não suporta o fato de seus poderes não serem fortes o suficiente pra ele ter barba, e se ele não pode ter pelos na cara, então ninguém mais pode. O que dá pra gente essa cena hilária, onde Jason trabalha de barbeiro. O quê? Se vocês acham que essa cena tem alguma relevância pra trama, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque não tem motivo nenhum pra depilação na faixa acontecer. O engraçado é que o diretor Adam Marcos explicou no making of, 30 anos depois, que queria colocar uma cena no filme que despertasse a curiosidade das pessoas, o que eventualmente acabou acontecendo, porque todo mundo pergunta pra ele até hoje o significado desse talento na barba. Voltando pro filme, percebemos que o legista possuído tá borrando as calças, já que seu corpo não suporta o espírito de Jason por muito tempo, e o catiço bombado resolve possuir o corpito de Josh, obrigando o legista a beijar o policial. Depois dessa bizarrice aí, nós vemos Diana chegando em casa, só pra ela dar de cara com o Josh sem bigode, que tá possuído pela capirotagem de Jason. Uma briguinha de colegial se inicia, e Diana é rendida pelo policial, que tenta... passar um tolete pela boca dela? Que p*** é essa? Esquece isso, porque o C3PO chega na situação e tira o danado de cima da mulher, só que o maluco é ligeiro e treinou arremesso de faca durante as férias em Crystal Lake, que ele usa pra finalizar a Diana pelas costas. O C3PO tenta fazer alguma coisa, mas não dá nem pro cheiro, e só não vira marmita porque o policial possuído se olha no espelho, e vê Jason ficando surpreso por algum motivo que eu não consegui exatamente decifrar. Isso não faz o menor sentido. Dane-se, porque isso abre a guarda dele, e o C3PO o empurra pela janela. O problema é que quando a polícia chega na casa, o Jason Fakes desapareceu do local, e toda a culpa cai em cima do C3PO. 45 minutos de filme, e sabe do que mais essa história precisa? De mais personagens, porque conhecemos Jessica, a filha de Diana, que vai pra Crystal Lake cuidar do velório da mãe. Por algum motivo que o roteiro quis, ela tá namorando Robert, o Datena desse universo, e além disso, Jessica tem uma filha recém-nascida, que olha só, é do C3PO. Por falar nele, o cara tá dividindo o Chilindró com o Danny Glover do Paraguai, que explica que nada pode acabar com o Jason, exceto por uma coisa, que só ele sabe. E aí que o C3PO humano fica muito interessado na informação, e pergunta o que é, só que o Danny não vai responder tão fácil assim, e estando solitário naquele lugar, pergunta se o C3PO tá disposto a fazer qualquer coisa pra ter as respostas. Como o cara tá preocupado com a segurança de Jessica e da filha dele, ele acaba aceitando o castigo, e por algum motivo, o Danny Glover do Paraguai quebra o dedo dele. O que importa aqui é que o caçador de meia tigela revela que o único jeito de mandar Jason pro inferno, de forma definitiva, é destruindo o seu coração. Mas tem uma pegadinha nessa parada, que o C3PO pergunta qual é, tendo mais um dedo quebrado. É aí que o Danny Paraguai explica que apenas um parente de Jason pode mandá-lo pra vala, e diz que Diana era, na verdade, a irmã de Jason. Maravilha! O clichê do parente perdido, tudo que esse filme precisava. Não bastando isso, Jason precisa do corpo de um parente pra recuperar o seu corpo marombado novamente. Como Jessica é sobrinha de Jason, o catício vai perseguir a garota não importa onde ela vá, o que deixa o C3PO em pânico a ponto dele fingir estar sendo defenestrado por Danny Glover, só pro policial Randy cair igual patinho na pegadinha e ser rendido pelo Zé Ruela E. O C3PO magicamente escapa de uma delegacia cheia de policiais e vai atrás de sua filha, que por algum motivo tá sendo cuidada por uma garçonete genérica na lanchonete dos Hobbits. Só que o nosso semi-herói é malaco e invade o local pelos fundos. Ele finalmente conhece a sua filha, mas o arquivo confidencial é interrompido pelo filho da família Hobbit, que empresta a chave do carro dele. Sabe o que não faz sentido nenhum? O C3PO sabe que Jason tá indo atrás de sua ex e da filha, e não tem a decência de apontar a arma do policial derrubado por ele pra meter um apavoro no Hobbit Jr. aí e fugir com a sua filha. Esse é o tal do mula. Esquece isso porque ele deixa a menina lá e vai até a casa da família Vorres procurar algo que prove que Jessica e Jason são parentes pra de alguma forma convencer a ex que ela tá em perigo. Cara, você tá de sacanagem. Eu só tô fazendo vídeo dessa porcaria de filme por dois motivos, vocês e porque eu gosto de ganhar dinheiro. Sigamos adiante. Ele encontra um livro da capirotagem que poderia ser algo bem interessante pra ser explorado no roteiro. Sabe por quê? Porque isso aí que vocês estão vendo na tela é o Necronomicon, a obra da capirotagem de Evil Dead. Mas isso é impossível! O diretor de Jason Vai Pro Inferno era um grande fã de Sam Raimi, que na mesma época tava dirigindo o terceiro filme da franquia, Army of Darkness. Adam Marcos teve o privilégio de conhecer Sam Raimi naquele set e perguntou pra ele se poderia filmar o C3PO encontrando o Necronomicon na casa dos Vorres, porque o diretor queria explicar como Jason cresceu tanto em poucos meses, que se passaram entre Sexta-feira 13, parte 1, e Sexta-feira 13, parte 2, lembrando que ele era apenas um garotinho mofando no lago. Enfim, a ideia de Adner era que Pamela tinha utilizado o Necronomicon pouco tempo antes de ser machadada por Alice, e acabou evocando o ritual que ressuscitou Jason e acelerou seu crescimento. Já que no segundo filme o cara tá todo marombado e medindo os 2 metros de altura. O problema é que o direito da franquia Evil Dead não pertenceu à New Line, que tinha adquirido Jason da Paramount antes de gravar a parte 9, ou seja, o diretor não poderia citar o Necronomicon. Mesmo assim, o roteiro pelo menos poderia citar o livro e o ritual sem dar um nome pra eles, mas eu acho que ninguém pensou nisso. É aí que descobrimos que Robert também tá na casa. E pior, o apresentador teve a cara de pau de levar o presunto da sogra só pra filmar a polícia descobrindo o corpo e colocar o acontecimento no programa dele. Eu acho que isso não vai acontecer, porque Jason possuído aparece na casa e rapidamente seduz o Datena paralelo, dando o beijo do torosso nele. A propósito, essa cena de Josh passando a mandinga e derretendo com a expulsão do espírito de Jason de seu corpo é o segundo ponto positivo do filme, tirando o hambúrguer, já que a produção sabiamente optou por usar efeitos práticos e a decomposição do presunto é sensacional. Ok, os elogios param por aqui, já que Jéssica chega na casa pra dar uma lavada na perseguida, mas percebe que a perseguida do dia é ela mesma à medida que Robert aparece pra tomar o seu corpo. Porém, C3PO é ligeiro e nocauteia o cara com uma porradinha, fugindo com Jéssica de lá. Agora me pergunto, se o Jason Fajuto pode ser derrubado tão fácil assim? Por que a raiz com o C3PO não pegou um machado e aplicou o ritual da tortuguita nele, cortando as pernas da assombração? Eu não estou suportando mais. Dessa forma, ele não poderia andar mais e seu espírito ficaria dentro daquele corpo do Robert. Com o passar dos dias, a carcaça do apresentador não iria aguentar a presença do encosto e dessa forma definharia, deixando o espírito de Jason perdido num limbo. Eu acho que ninguém pensou nisso, porque vemos Jéssica se desesperando com os acontecimentos e obviamente não acreditando em nada do que o C3PO revela pra ela, finalmente derrubando o cara do carro e se dirigindo até uma delegacia. O policial Randy volta pra prender o ex da garota e cheio de rancor por ter sido nocauteado horas antes, ele parte pra cima do foragido em mais uma trocação. Dessa vez, com o empate, vemos o C3PO sendo capturado e levado uma vez mais pro Chilindró. O problema é que o Datena Vorres também aparece no recinto e manda um tira pro saco ao invadir a louca academia de polícia. Resumindo a história, o C3PO não pensa duas vezes e mostra que é um ótimo pulador de corda. Meu Deus, alguém deveria ter quebrado a perna desse roteirista. Enfim, ele atira várias vezes no peito do vilão, finalizando o cara com o headshot. Só que, mano, eles estão numa delegacia. Ninguém ali tinha uma shotgun, não? Se eles tivessem usado essa arma que eu falei, o estrago seria bem maior porque a munição se expande depois do tiro, o que a queima-roupa faria um estrago com a carcaça de Robert, podendo imobilizar o seu corpo de uma forma bem definitiva, o que impediria a Jason de continuar sua tramontinada. Esquece isso, porque Jason fake a corda dos tiros e finaliza dois policiais erruelos, o que dá pra gente se bate-cabeça horroroso. Quem aproveita esse show de berração e gritaria pra escapar é o Duke, ou melhor, o Danny Glover do Paraguai, que apaga um policial pra meter o pé de lá. Enquanto isso, C3PO e Jessica correm pra lanchonete dos Hobbits, mas são rendidos pelos ex-habitantes do condado, que pensam que o cara de óculos é o culpado por todos os crimes que estavam rolando. A dona do estabelecimento manda o filho bobão ir até a delegacia chamar a polícia. E é nessa hora que a gente entende por que esse ator nunca mais fez nenhum outro filme, já que o cara não é muito bom na sua profissão. Dane-se porque ele vê Robert chegando junto e mesmo percebendo que o cara tá parecendo um zumbi ambulante, ele não se dá ao trabalho de descarregar a arma no danado, o que atrasaria o Jason Fake e daria tempo pra Robert Jr. voltar pra lanchonete, onde seus pais tinham mais armas. Isso só faz ele ser finalizado pelo vilão, obrigando os outros funcionários a descarregar a chumbo grosso no Datena possuído. Cara, por que raiz ninguém atirou nas pernas dele? Olha só essa garçonete, ela tá com uma shotgun de cano curto, que ela bem poderia ter usado pra transformar o vilão num cadeirante, mas não. Ela tá tão determinada que até acerta o cliente no fundo da cena. Infelizmente, isso não é o suficiente pra parar a Robert, que detona os pais Hobbits da forma mais estúpida possível. Enquanto isso, Jessica tenta resgatar a filha dela, mas repara que alguém a pegou e deixou um bilhete avisando onde a bebê estava sendo mantida. Nesse balaio de torosso, espírito e zumbis, vemos a garçonete doidona cravando ferro no peito do Datena, o que não passa de um arranhão pra ele, que mete a parada no tronco da mulher e ainda dá uma terrível enxaqueca pra ela. No entanto, depois de ser ferido umas 537 vezes, o corpo de Robert não aguenta o rojão e cai no chão, o que era a oportunidade perfeita pra Jessica e o C3PO colocarem álcool e fogo no presunto, destruindo a casa do espírito de Jason. Afinal, ele estava numa lanchonete que com certeza teria esses dois ingredientes mágicos. Esquece isso, porque ninguém faz nada e o casal vai até a casa dos vorres, descobrindo que o Danny Glover do Paraguai tinha sequestrado a filha deles. É aí que o caçador cafajeste revela que Jessica é a única que pode derrotar a Jason e pra isso ela vai precisar de uma adaga mágica, que olha só, também veio diretamente do universo de Evil Dead. É aí que o xerife da cidade chega, na mesma hora que o policial Randy. Porém, o caçador diz que Jessica não pode confiar em nenhum dos dois, pois um deles pode ser Jason. Cara, esse roteiro é tão desastroso que sem saber como resolver o último ato da trama, a gente vê o xerife simplesmente se jogando em cima da adaga. Ninguém liga e descobrimos que Randy foi possuído pelo beijo de Tolete e ele se prepara pra completar o ritual, passando o torosso pra filha de Jessica. Não hoje, cara, porque o C3PO vende machete em cuia e dá uma tramontinada no pescoço do policial, de onde sai uma iguana do tinhoso, mostrando que o coração de Jason de alguma forma ganhou vida própria. Cara, sinceramente, eu desisto. Pô, cara, não desisto, cara. Peraí, se Jessica tava perto da adaga nessa hora, por que Raiz ela preferiu dar um abraço no ex dela e não cravou a parada na iguana? Dane-se, porque o coração do danado entra no presunto de Diana, pois o Danny Glover, paraguaio, explica que o parente de Jason não precisava estar vivo. Cara, esse Jason é um tremendo idiota. O corpo da irmã dele tava zanzando por aí e a qualquer momento ele poderia tê-lo possuído. Mas não, eu acho que ele gosta do caminho mais difícil, possuir um monte de gente e tomar uma porrada de tiro no processo. É aí que finalmente vemos Jason tomando o corpo de sua irmã e recuperando o shape de verão. O caçador de Araki fala que vai finalizá-lo e segura a Jason pra que Jessica pegue a adaga debaixo do armário. Só que, mano, olha o nível de inteligência do casal 20 aí. Em vez do C3PO segurar a filha nos braços e deixar a Jessica livre pra se abaixar e pegar a faca, não. Ele tenta levantar o armário que tem uma abertura por baixo, enquanto Jessica tem que agachar com o bebê e ficar 5 minutos apalpando o piso pra encontrar a parada. Esquece isso porque Duke sai desse filme rapidamente com o abraço de urso de Jason que tá de volta ao comando das coisas e se prepara pra se livrar da família dele e ficar com herança da casa só pra ele. É aí que o C3PO adstrai o Borucutu com a sua cara enquanto Jessica resgata a adaga, finalmente acravando no coração do tio estressado o que de alguma forma apaga o frete do Infernex mandando o King Kong ir buscá-lo na terra. Jason é então arrastado pra baixo deixando os nossos nada carismáticos heróis caminhando em direção ao sol. Calma lá porque temos uma última cena do filme onde a máscara de rock de Jason Voorhis é arrastada pra baixo por ninguém mais ninguém menos do que Fred Kruger já que o plano do estúdio era unir as duas franquias em Fred vs Jason que só demoraria 10 anos pra chegar aos cinemas e que olha só eu já trouxe pro canal. Então se você quiser ver essa obra de arte fica até o final deste vídeo aqui. Sexta-feira 13 Jason vai para o inferno a última sexta-feira foi destruído pela crítica e público e eu vou te falar com razão porque o filme desgraçado eu já citei os únicos dois pontos bons desse filme sendo que tudo que sobrou deveria ser enterrado. Se eu encontrasse a lâmpada do Aladdin um dos meus três desejos com certeza seria pro gênio queimar todas as cópias físicas e digitais desse filme porque ninguém da produção sabia o que estava fazendo. O diretor tinha 500 ideias na cabeça mas não conseguiu colocar nenhuma delas em prática de forma decente o que gerou essa anomalia da Matrix aí. As atuações também são supra-sumo da caricatura a história é mais retalhada do que a máscara do Letterface as finalizações são totalmente censuradas ou cortadas de forma abrupta e o pior de tudo isso é que Jason só é um convidado de luxo ganhando menos de 15 minutos de tela. Sendo assim a minha nota para essa maravilha da Terra do Nunca é um dois. O filme também não foi muito bem de bilheteria fazendo 15 milhões de dólares para um orçamento de 3 milhões se tornando a segunda menor arrecadação da franquia somente atrás de Sexta-feira 13 parte 8 Jason ataca Nova York. A grana abaixo das expectativas e as péssimas críticas colocaram a franquia na geladeira até 2001 quando veríamos Jason Wax o filme em que o Borucutu vai para o espaço sideral séculos no futuro. Então já sabe se vocês quiserem essa obra de arte por aqui já deixa nos comentários a seguinte frase eu quero. Também segue a gente nas redes sociais e sem mais delongas bora para a contagem de presuntos. O total de corpíteos nesse maravilhoso filme cujo título eu não vou repetir foi de 23 corpíteos sendo que o troféu presunto de ouro vai para o hobbit pai sendo derretido no óleo fedoreto da lanchonete. Galera não esquece de cravar a tramontina nesse botão do like. Também considere ser membro aqui do canal onde você vai ganhar benefícios exclusivos. Finalmente clica nessa playlist que está pipocando aí na tela chamada filmes de slasher onde eu reuni os outros filmes de sexta-feira a 13 além de outras franquias do gênero como Halloween e A Hora do Pesadelo. Eu espero que vocês tenham gostado vejo vocês no próximo vídeo e valeu!